Fala pessoal, bem-vindos a mais uma crítica de cinema do Por Onde Vamos E essa semana nós fomos assistir ao Homem-Formiga Sim, esse pequeno herói que ninguém conhecia antes de falar que o filme existia Estarou essa semana e nós fomos lá assistir, né? Vamos dar nossas opiniões com spoilers aqui sobre o que nós achamos desse filme O primeiro comentário que temos a fazer é que o filme foi uma grande surpresa Nós não imaginávamos que o filme seria divertido Com tantas piadas legais, bem colocadas, personagens relevantes E que pudessem fazer com que nós se identificássemos com ele, né? O vilão do filme, infelizmente, ele é fraco Ele só tá lá pra dizer que tem um vilão Ele não tá lá pra construir nenhum outro tipo de arco diferente Nas histórias que a gente já viu até agora Ele simplesmente é o Jaqueta Amarela Que um dia eu vou entender porque escolheram esse nome ridículo pra um vilão, né? Afinal, tem tantos nomes legais de vilão Mas Jaqueta Amarela, que nome horrível O inglês é tão ruim quanto Então eles provavelmente só manteram esse nome no filme Justamente pra manter a coerência com a história dos quadrinhos O que é notado claramente no filme é que é um filme de início, né? Então ele vai explicar como funciona a história do Homem-Formiga O traje, quais são os princípios básicos que regem Que tem a partícula de Pym, que une os átomos mais Ele consegue alterar a distância entre os átomos E se você exagerar muito naquilo, você se torna subatômico Que é o que aconteceu com a esposa do Hank Pym E você não consegue voltar nunca mais Sempre aquela ciência de histórias em quadrinhos e cinema Que a gente sabe que não é verdade Mas a gente acredita e fica feliz que é verdade, né? Naquele mundinho minúsculo da história, né? Um personagem que foi inserido muito bem na história Que ele não é o principal, tá lá de coadjuvante É o Falcão, né? Que aparece no filme dos Vingadores e no Capitão América 2 Ele é um personagem que só tá lá pra dizer que os Vingadores estão na história, né? Então ele é o novo Vingador Que tá lá na base do Tony Stark Que eles construíam lá em New Jersey E o Hank Pym vai lá e senta a porrada no Falcão, né? Uma das melhores cenas do filme Porque ela foi realmente muito divertida E vê como eles inseriam bem esse núcleo dos Vingadores Sem tornar o filme maçante Ou aquela história de Vingador 2.5, 1.5 O filme do Homem-Formiga é um filme bem fechadinho Que não necessita de outros filmes, assim, pra que ele funcione Ele só tem as referências clássicas que a gente sabe que tem aí Por causa que é o filme da Marvel Mesmo assim, ele convence bem Algumas cenas são muito interessantes Porque elas são dubladas pelos próprios atores, né? Tipo assim, pô, como funciona isso? Um dos personagens que é amigo do Scott Lang Que é o Homem-Formiga nesse filme Ele é um trambiqueiro, né? Um ladrãozinho, abatedor de carteira E tudo mais E ele conta uma série de histórias, assim, bizarras E conta na visão das pessoas que estavam com ele Porém, a voz que tá sendo contada na história é dele Então as pessoas dublam o que o cara falou Isso é muito interessante quando reúne o Falcão nessa história Quando reúne todos os personagens Isso se torna uma coisa muito criativa, né? Tenho certeza que não foi o meu filme a usar esse tipo de artifício Mas realmente ficou muito bem colocado Deu um dinamismo bacana E roubou a cena, assim, do filme Foi uma coisa realmente muito bacana e bem inserida O Scott Lang, no fim das contas, nessa história toda Ele quer agradar a filha dele, né? Vamos dizer assim, que esse é o plano de fundo do filme, né? E ele tenta se tornar uma pessoa melhor Obviamente, ele não consegue Mas ele quer ser o herói pra filha dele, né? Esse tipo de inserção com a filha É bem comum em Hollywood Pra dar aquele clima mais sentimental Não ficar aquela coisa muito quadrinhos Ou muito britânica, né? Fica uma coisa mais equilibrada ali Acho que foi bem colocada A menina tem tiradas boas O pai manda bem Então, acho que o núcleo ficou bem colocado Não foi uma perda de tempo no filme Outro três que mandou muito bem foi a da Super Kate Todo mundo conhece ela, né? Fez a Tyrell no Hobbit Fez o Gigante de Aço Fez Lost A nossa Evangeline Lily Que ainda, né? Mandou muito bem no filme Foi bem colocada A menina tá muito forte, né? Dá um pau no Scott Lang Metade do filme Acaba sendo, no fim das contas Uma anti-heroína ali Em boa parte do filme E também Acaba sendo par romântico No fim da história do Scott Lang, né? Afinal, tinha que ter um par romântico, né? Não ia dar pra não ter um beijo no fim do filme, né? Outra coisa interessante É que as perspectivas do Homem-Formiga Foram muito bem construídas, né? Então tem cenas De ele caindo na banheira Quando ele tá pequeno De ele subir em cima de um disco Durante uma balada E coisas dentro do jardim Dentro do formigueiro Que é outra coisa que eles Fazem legal no filme É explicar sobre os tipos de formiga Como elas são Que tipo de ação que elas tomam Pra que elas servem Isso é uma coisa interessante Porque eles também humanizam Não é mais assim Eles domesticam as formigas, né? Eles transformam ela Como se fosse num cachorro, né? Isso é uma coisa meio comum no Hollywood Todo filme Tende a transformar um animal selvagem Ou um animal Que não tem nenhum tipo de Contato fácil com o ser humano Será como um alceo? No Foram, por exemplo Eles pegam um alceo E transformam ele num cachorro, né? Isso é muito comum Eles fazem isso pra rolar uma identificação Pra as pessoas também Não acharem aquele monte de formiga Que tem no filme nojento Isso é uma coisa muito bem construída Bem colocada E que não é forçado, né? No fim, as contas Eles transformam uma formiga Minus que uma formiga gigante Que vem um cachorro Pra filha do Scott Lang, né? Já mais pro final do filme Sabemos, né? Que depois de derrotar o vilão Obviamente, né? São coisas que a gente já imaginava Que ia acontecer E tudo mais Scott Lang vai conseguir entrar Pro time dos Vingadores Mas ele vai entrar como o novo Vingador Como todo mundo já sabe Que conhece um pouquinho As histórias em quadrinho Fica um destaque especial Pra cena final Que inclui o Buck Barnes Que é o soldado invernal Do Capitão América 2 E o Falcão E o Capitão América Estão lá discutindo Mas ninguém fala Exatamente o que que é, né? A cena pós-crédito Após o filme Que é relativa Ao filme do Homem-Formiga É só a tal Gael Evangelina e Lily A Super Kate Como você quiser chamar Que vai ganhar uma roupa Que encolhe também E ela vai ficar Piquititica, né? E fica também Uma coisa interessante no ar É que a mulher do Hank Pym Muito provavelmente Vai ser colocada Em algum momento Desse universo da Marvel Afinal, o Diz No filme Que ela foi encolhida A nível subatômico Pra explodir um míssel E ela desapareceu Só que o Scott Lang Conseguiu enviar Uma partícula subatômica E voltar Entenda isso Como você quiser Sem problema algum Sem nenhum tipo De física quântica Ou de partículas Pra você entender isso Só que O interessante é que Ela nunca mostra o rosto Inclusive em algumas fotografias O rosto dela Está coberto por um chapéu E tudo mais Tá com muita cara Que ela vai aparecer Em algum filme dos Vingadores Como uma vilã, né? Então É um plot meio óbvio A menos que isso fique largado Se ficar largado Vai ser zoado Porque eles deram Muito indicativo Que ela vai ser alguma coisa Em algum filme, né? Então a nossa opinião final É que o filme é muito bom Não é um filme Que vale assim Nossa Tipo Doze, né? Mas é um filme que assim Diz a H10 Está lá no oito Nos divertimos bastante As piadas são muito bem colocadas Mesmo São bem construídas As perspectivas Trabalham a favor do filme O roteiro é muito bem escrito Também demorou uma eternidade Pra ser escrito Mais de cinco anos ali Pra sair essa versão Final desse filme Mas foi muito divertido Acredito que não foi Perda de tempo E conseguiu incluir Um personagem legal Nesse universo da Marvel Não foi mais um Personagenzinho perdido Não foi um Guardiões da Galáxia Não foi um Vingadores Mas eu acredito que Valeu mesmo Acho que a gente Está muito contente E muito provavelmente Vai ter um segundo filme Do Homem-Formiga, né? Porque afinal O que deixar de ponta aberta Nesse filme Não é pouca coisa Se você gostou do vídeo Clique no gostei Se você não gostou do vídeo Não faça nada Senão nós vamos encolher você Como Homem-Formiga Você vai sumir E vai virar sobre atômicos Não deixe de acompanhar O Por Onde Vamos Nas nossas redes sociais Que estão aí Temos muita coisa bacana Se inscreva no canal Não deixe de acompanhar Todo o conteúdo Que nós soltamos Aqui no Por Onde Vamos E vai virar sobre atômicos